Caminhando e cantando E seguindo a canção Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Vem, vamos embora Que esperar não é saber Quem sabe faz a hora Não espera acontecer Meu mundo caiu E me fez Ficar assim Você conseguiu E agora diz que tem Pena de mim Não sei se me explico bem Eu nada pedi Nem a você Nem a ninguém Não fui eu que caí Sei que você me entendeu Sei também que não vai se importar Se meu mundo cair Eu que aparenta levantar Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL